Vamos lá, obrigado Paulo Brito, obrigado a toda a equipe, vamos agora com o comentário, vou tecer aqui a minha opinião frustrada, já antecipo, estou frustrado com o resultado, estou frustrado com o que aconteceu. Ei, 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 está acompanhando o comentário aí? Antes deixa eu dar um recado para você aqui, está tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir, quantos pontos tem na tua carteira? Será que tem ponto expirando? Será que vai ter carteira, ter carteira suspensa? Imagina a tua vida sem ter carteira de motorista, sem poder dirigir, tua vida pessoal e profissional como ficaria? Vamos resolver isso agora? SOS multas, agora nesse WhatsApp que está aqui na tela, chama eles, porque eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, avaliar, te dizer o que está acontecendo, e qual é o melhor caminho que tu tem para seguir. Faz isso agora, curte aí. Né? Já deixo bem claro para aqueles que vão me perguntar, um empate é bom resultado, Baldassio, foi empate fora de casa, velho, assim, eu estabeleço exigências como Colorado ao Internacional, minha vida inteira eu fiz isso, tenho 50 anos de idade, a minha exigência ao Internacional é brigar pelo título em todas as competições que ele participa, tá? Então vamos lá, campeonato brasileiro, como é que se briga pelo título? Ganhando jogo como esse. Ganhando jogo como esse. Desculpa, toda a comunidade de Criciúma, grande clube, campeão da Copa do Brasil de 91, mas o Criciúma vai brigar do meio para baixo na tabela, e o Internacional tem obrigação, se quer brigar pelo título, de ganhar um jogo como esse. Ainda mais, para quem vem de uma derrota, em que o Inter mesmo era mandante contra o Atlético Mineiro. Então o Inter tropeçou hoje. Sim, o Inter tropeçou, mesmo sendo um empate fora de casa. O jogo teve paridades. O jogo teve nivelamentos. Em grande parte dele. Se eu pegar o primeiro tempo, ele foi rigorosamente igual entre o Inter e o Criciúma. Rigorosamente igual. Teve um período no primeiro tempo que o Inter foi protagonista e o Criciúma saía no erro do Inter em velocidade. Num outro momento no primeiro tempo, foi rigorosamente o contrário. O Criciúma teve algumas chegadas muito importantes e acabou tendo chance de gol. Teve o Inter também. O Inter acabou sendo mais efetivo e fez o 1x0 com o Bruno Henrique. O primeiro tempo foi equiparado. O primeiro tempo foi nivelado. Agora, nivelado por cima? Não. Não foi nivelado por cima. Foi um primeiro tempo tecnicamente abaixo. Se esse é o nível técnico do Criciúma, pouco me interessa. Eu estou preocupado com o nível técnico do Internacional. Porque se esse for o nível técnico do Internacional, nós temos menos capacidade. E não é o nível técnico do Inter, pela qualidade que os jogadores têm em campo. Então, o Internacional teve muitos problemas nesse sentido do primeiro tempo. Não que estivesse mal organizado pelo CUD, mas o Inter não... Foi menos do que eu quero do Inter. No segundo tempo, aconteceu o que até era óbvio que aconteceria. O adversário avançou as linhas, estava perdendo por 1x0. Não podia perder em casa e estabeleceria uma pressão. E essa pressão ocorreu. Só que em determinado momento do segundo tempo, aconteceu o que não poderia acontecer. Que é o Internacional se submeter à pressão do adversário. Essa é a grande consideração que eu tenho para fazer para essas 25 mil pessoas que estão aqui agora. Aliás, se tu não está inscrito no canal, Baldasco está pedindo. Aperta o inscrever-se aí. O Inter se submeteu à marcação. Recebeu permanentemente o Criciúma no seu campo. O Criciúma começou a acumular chances. O Criciúma transformou o Fabrício, goleiro do Inter, no craque do jogo. E o Internacional cada vez mais tinha investidas ofensivas. Quando teve, ainda com 1x0, o Johan perdeu um gol inacreditável. Inacreditável. Um minuto depois, o Criciúma empatou o jogo. O Jairo até utilizou o termo, quem não faz, leva. Mas foi a única chance clara do Inter. Depois o Inter estabeleceu uma pressãozinha no final, mas não... O Criciúma teve as ações do segundo tempo. Eu não tenho, de nenhuma forma, a possibilidade de dizer que o resultado não foi justo. O resultado foi rigorosamente justo. O empate está adequado ao que foi o jogo. E isso me preocupa. Isso me preocupa. Se nós estamos achando adequado o Internacional, que vem de uma derrota... A campanha do Inter até agora no brasileiro, ela é de média para medíocre. Ela é de média para medíocre. Estamos no meio da tabela. Estamos quase caindo para a segunda página. Né? Então, se eu considero adequado empatar com o Criciúma, eu diminuir a exigência do Internacional dentro da competição. E eu não quero diminuir essa exigência. Nós estamos encerrando uma ronda em que nós só jogamos fora de casa. Né? Os jogos em que nós éramos visitantes e os jogos que nós éramos mandantes foi fora de casa. Isso está terminando. O Internacional vai voltar a jogar no Beira-Rio. No próximo ainda tem um jogo fora contra o Fluminense. E depois volta a jogar no Beira-Rio contra o Vasco no outro final de semana à noite. Eu entendo, considero, considero, que foi difícil passar um mês e dez dias sem jogar no Beira-Rio. Pela logística, pela distância da família, pela mudança de ambiente, por não ter as referências de ser um mandante, perder o fator local, mesmo que fosse mandante em outros lugares. Eu entendo os obstáculos e as dificuldades disso. Mas eu estou analisando aqui, e quando eu analiso o Inter, eu estou analisando o desempenho. Porque eu quero progressos do Internacional. E eu tenho uma dificuldade importante para estabelecer e observar progressos. O Inter até vem jogando diferente do que jogava nos últimos jogos. Vou pegar aqui para vocês o aplicativo da Flash Score para pegar a posse de bola. Porque o Inter vem a três jogos tendo menos posse de bola que o adversário. Hoje foi 50-50. Foi equiparado. Quer dizer, o Inter não tem mais aquilo que o Cudê adorava e que era chatíssimo e improdutivo, que era aquela loucura de posse de bola de 70%, 80%. O Inter não tem mais isso. O Internacional tem jogado muito também no erro do adversário para aproveitar a velocidade. O que eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Tem jogadores para isso. Tem o Wesley para isso. Deveria ter o Wanderson para isso, se o Wanderson estivesse jogando o mínimo exigido. Não tem problema. Mas, mesmo assim, o Internacional segue nos parecendo ineficiente. Porque eu ganho do Corinthians e do Grêmio sem um futebol robusto. Mas eu ganho comemoração, tranquilidade para trabalhar, beleza e tal. Eu pego o Atlético Mineiro, que eu até não jogo mal, e eu perco. E hoje eu tenho 1x0 a possibilidade de fazer o segundo. Me submeto à pressão do adversário. E deixo dois pontos em Criciúma. Eu não estou fazendo terra arrasada. Eu acho que o Internacional tem caminhos para crescer. Tem horizonte para crescer. Tem qualidade de grupo para crescer. Eu só estou dizendo que, até agora, é pouco. É pouco para o que eu quero e que eu acho que é o que você quer também. É pouco para ganhar um título de brasileiro, de sul-americano e de Copa do Brasil. Nós vamos precisar mais do que isso. Ah, maldaço, mas o Inter tinha oito desfalques hoje. Tinha. E também não é fácil lidar com isso. Mas, velho, todo mundo vai ter problemas. Nós vamos ter que passar por cima disso. O Internacional não deixou de ganhar o jogo do Criciúma hoje pelos desfalques. O Inter deixou de ganhar o jogo do Criciúma hoje porque foi ineficiente. Individualmente no jogo. Nós temos uma questão com o Alan Patrick, né? O Alan Patrick é aquilo. No último jogo, eu disse que o Alan Patrick, pedi para o Alan Patrick fazer amor comigo. De tão apaixonado que eu estava com ele. Hoje, o Alan Patrick foi um a menos no time do Internacional. Porque o Alan Patrick é isso. O Alan Patrick é um craque sonolento e preguiçoso. Que, em algum momento, ele pode decidir o jogo com uma jogada genial. Ou, então, ele ser um a menos em campo. Hoje, ele foi praticamente um a menos em campo. Até apareceu com uma outra tentativa lá. O meu goleiro foi o melhor em campo. O Fabrício foi o melhor jogador em campo. E eu faço questão de dizer para vocês... O Paulo Brito me perguntou. O Rocher é titular e não tem conversa? Velho, não existe isso de não ter conversa. Eu até acho que o Rocher é titular, goleiro de Libertadores e tal. Experiência, seleção. Mas não tirem do Fabrício o direito de brigar pela titularidade. Ele tem esse direito. E pela bola que ele está jogando. E está jogando demais. Já salvou o Inter em quatro jogos. Ele tem o direito de brigar pela titularidade. Acho que o nosso sistema defensivo hoje não teve culpa. Não tomamos o gol de empate. Por isso, nós tomamos o gol de empate. Pela pressão e pela série de momentos em que o adversário entrava na área. Uma hora, eles iam conseguir concluir. Não houve falha de ninguém do Inter no gol do Criciúma hoje. A partida foi correta dos dois primeiros volantes. O Rômulo e o Thiago Maia. Eu acho que o Bruno Henrique, depois do Fabrício, foi o melhor jogador do Inter. Gostei muito do Bruno Henrique hoje. O Fabrício... O Alan Patrick foi insuficiente. O Vanderson foi inqualificável. E o meu centroavante, o Guri, surpreendeu positivamente. Embora não seja muito participativo, porque ele é pesadão. Ele deu assistência maravilhosa, levantando a cabeça e botando no pé para o Bruno Henrique fazer o primeiro gol do Internacional. Está bem. Não teve, não teve assim... Eu não posso dizer que alguma coisa no Inter foi absolutamente comprometedora no jogo de hoje. Meu Deus, faltou... Não. Só é pouco. Só é insuficiente. Eu quero mais. Não era o lema da campanha do Alessandro Barcelos, o Inter pode mais? Está bem. Eu quero mais. Eu quero mais. Porque eu vou precisar de mais para brigar pelos títulos que ainda estão em aberto na minha frente dentro de 2024.